Aí rapaziada, nosso amigo acabou de apanhar aí ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô na areia. Tô na areia eu acho. Tô na areia. Aí rapaz, vambora rapaziada tá. Bonito. Tá no canivete. Joga do lado, joga do lado, joga do lado. Tem mais dor. Aí rapaziada, vambora. Pulsarzinho no esquema hein. Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Comigo tudo de boa, graças a Deus. Rapaziada, vim fazer hoje uma pescaria diferente. Tô aqui ó, de fundo aqui ó, tá o rio Ururaí. Tô aqui com o meu amigo Jean. Falei Jean. Falei galera, beleza? Hoje vamos fazer uma pescaria diferente pra vocês aí. Vão descer o rio aí, a pescaria vai ser show hoje galera. E talvez rapaziada, nós vamos fazer o frito. Se a gente pegar algum peixe aí, tá bom? A gente vai fazer aquele frito, vai fazer uma pescaria diferente pra vocês hoje. Tô na companhia aqui do Jean, do Douglas e do amigo dele que tá logo ali ó. Tá tirando ali ó, a água da canoa. Caprichando ali pra gente entrar nesse rio top aí ó. Tá vendo? E é isso aí rapaziada. Fique no aguardo aí. E já já vai sair peixe grande pra vocês aí. Valeu rapaziada. Tchau. 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 lizzieis Tchau. Tchau. Ó, rapaziada, a gente parou aqui ó, pra tomar um cafezinho lá e o Jean aqui. O rapaziada tá ali ó, pegando um tal de Coquinho. Acertou o Jonas e um Marcos. E é isso aí, rapaziada A gente veio dali, ó, tá vendo? E é isso aí Estão servidos? Valeu Aí, rapaziada Desci também da canoa Pra tirar o coquinho aqui, ó Eu e o amigo Marcos aqui A gente vai tirar uns coquinhos Pra gente comer Rapaz, maneiro, eu nunca vi essa fruta não, cara Nunca viu, não? Não, isso aqui é uma delícia É qual o nome dela mesmo? Coquinho de tucum Olha aí, rapaziada Coquinho de tucum Tá vendo aí, rapaziada? Aí, ó Não entra não essa instrução, hein Parece uma uva É Olha aí, rapaziada A frutinha já tá na mão Vai, homazinha, rapaziada Experimentar que agora vai ser boa É, é bom pra caramba Deixa eu ver Aí, galera Gostosa, frutinha Top Boa Tá muito madura já Já tá até caindo Tá aprovada, rapaziada Carregado ali Coisa linda Dá umazinha aqui E, rapaziada Eu compro quatro cachos Deixo aqui sozinho Boazinha Que isso, velho Rapaziada, boazinha Top Esse é o cacho Esse é o cacho queirinho Bota o saco Olha aí, rapaziada Tá vendo? Parece um cachinho de uva Dá pra gente comer na pescaria toda Dá Valeu, rapaziada E aí, rapaziada Aí, rapaziada Colhendo coquinho No meio do mato Tá ali, ó Jean e Douglas, ó Tá vendo aí, ó Vambora Vamos pra pescaria Que o dia é curto hoje, rapaziada Vambora Doce, doce como mel Eita Só acabou esse saco, cara Não tem problema não Tem aí, eu boto lá E aí, Douglas já tá arremessando Ah, tem ali, normal Rapaz Douglas já tá arremessando, rapaziada Tá vendo aí, ó Carne Comer um pãozinho, mano O cara é bravo, hein É, rapaziada A gente já tá quase uma hora aí De barco aí Subindo aqui o rio E já, já A gente vai começar a bater peixe aí, rapaziada A pô da água hoje tá um pouco escura Mas a gente vai bater mesmo assim Ó a vaca, ó Tá atolada, não Fica atolada, dog Bora, rapaziada Tão chegando Tão chegando Tão chegando Tão chegando Tão chegando Música Aí rapaziada, que lugar top, vou começar com a brava aqui ó E ela sempre fazer um sucesso Vamos ver hoje Como é que vai ser aí Vamos ver aí rapaziada, como é que vai ficar Sem cortes aí pra vocês Vamos ver se Se o tucunaráio vai resistir essa isca Aí rapaziada, nosso amigo acabou de apanhar aí ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Na aré eu acho Aí rapaz, vamos embora rapaziada Bonito Tá no canivete Joga do lado, joga do lado, joga do lado Tem mais dor Aí rapaziada, vamos embora Pulsazinho, no esquema Ah rapaziada, a briga de pato, sei lá, de que é aquilo Aí rapaziada Já tem o frito Já tem o frito rapaziada Já tem o frito E aí Salvei já Vamos bater que tem mais rondando aí Vamos embora, valeu rapaziada Aí cenário top Lugar maneiro E aí gente, presta a Saraçu aí É rapaziada, a gente já andou bastante aí de barco aí De canoa Mas valeu a pena rapaziada O amigo acabou de pegar um toconaré bonito ali Já dá pro frito E Que pescaria rapaziada Por mais que a gente não tá Por exemplo, eu mesmo Não peguei nenhum peixe até agora, né Mas olha só que cenário top Aí Olha só Rapaziada, isso aqui A gente tem que fazer rapaziada Sabe Pra gente distrair a cabeça É muito bom rapaziada Tá em um lugar desse Natureza Contato com a natureza aí Muita vegetação A lagoa tá aqui do outro lado Entendeu rapaziada É isso aí Trazendo peixe aí Eu mostro pra vocês, valeu Fala aí Jean Vamos tomar banho Pode vir aqui irmãozinho Vem tomar banho Coisa boa hein família Muito calor Vamos dar uma refrescada Não tô no Amazonas não Mas nós tamo aqui No Rio Raí Olha lá o Tem cisne lá O cisne lá Aonde Olha lá do outro lado Olha lá rapaziada Tá vendo É um cardume deles É um cardume Pé cheio de cisne É cisne Só boto Não tem nada melhor não rapaziada Se tirar um dia aí Com a sua família Com seus amigos aí Faz curtir esse paraíso Que não rapaziada É muito bom Aí tá fundo Tá fundo mesmo cara Caraca velho É fundão A sorte que a gente não sabe nadar né Todo mundo aqui sabe nadar? Eu não sei não Sabe não? Sabe não? Não sei não Você já sabe nadar? Eu sei Rapaziada não sei não Tá doido Vamos lá do outro lado Vai nadar não Não sei não Não sei nadar não Cadê os coquinhos? Rapaziada Tem uns coquinhos bons aqui rapaziada Vai uma uva Vai uma uva Meu Deus do que é isso meu Deus Com boa canoa Aí rapaziada Coquinhos Coquinhos Vamos comer coquinhos Esse coquinhos aí Vem lá da Amazônia Lá da Lá de Rio Jabuti Não Rio Jabuti não Mané Azerdinho 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 Olha Tem até varal Olha rapaziada Acaba quer fazer o pé de árvore de varal Aí rapaziada Douglas Acabou de pegar um peixe reis aí Qual é isso Caduvo? No spinning No spinning Da marinha esporte Deixa eu ver aqui Mostrar o pessoal aqui Aí rapaziada Aí ó Coisa linda Top Aí ali já começa a água barrenta já É Aí foi triste É pô Tô vendo Aqui Isso aqui é um remo Aí ó Aí ó O que Pensei que bateu o peixe Aí rapaziada A gente já tá agora aqui Descendo com a canoa Batendo nos pontinhos Tá vendo aí Nosso amigo Douglas aí Acabou de pegar um peixe reis Cadê o peixe? Aqui Tocunará ele tá guardado também Pra gente fazer o frito daqui a pouco Pelo menos o frito já tem A gente vai dividir aí Aí vai ter o frito Fazendo alguns arremessos aqui ó Tô usando spinner Com a isca muito boa Pegar um peixe mais de fundo né rapaziada Acho que eu peguei alguma coisa aqui Não sei se é peixe não Não parece ser peixe não É uma galhada Peguei rapaziada Peguei rapaziada Aí ó A gente veio batendo Ó Aí rapaziada Que coisa linda rapaziada Que pescaria rapaziada Aí rapaziada Aí ó O spinner Na cara Do peixe reis Tá vendo aí rapaziada Que peixe lindo hein Olha a coloração desse peixe rapaziada Que top Olha isso aqui Olha aí o spinnerzinho Acabando de falar do spinner pra vocês E eu pegando esse lindo peixe reis Tá vendo aí rapaziada Tá bem perdendo Aí Douglas Quase que foi um dobrê hein É Segura mais um bocadinho Segura mais um pouco Pegava hein Rapaziada Esse aqui A gente vai soltar Porque é pequenininho E é isso aí rapaziada Como vocês viram aí No spinner Acabou de sair um peixe rei A gente tá descendo o rio aqui ó E tá fazendo os arremessos Vamos ver no que vai dar A água ali rapaziada Tá bem amarelada Não sei se dá pra vocês verem né Tá dividindo aqui ó E a água aqui tá mais clara É porque lá atrás Tem um valão É onde rompe essa água amarela Aqui do Paraíba Vamos ver se sai mais um peixe aqui Tem que sair se um dourado Aí rapaziada A diferença da cor da água Tá vendo Muito triste rapaziada Aquela beirada lá Ainda tá com água mais clara Mas já já A gente vai pegar o rio todo Todo amarelo Aí ficou embaçado Se lá em cima Já tava difícil apanhar Imagina aqui Será? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que sai Vamos jogar aqui no cantinho Aqui ó É rapaziada Vocês viram aí né Que o Marcos pegou aquele tucunaré É o Douglas aqui pegou aquele peixe reis Eu também peguei logo em seguida o peixe reis E não bateu mais nada rapaziada A gente tomou banho Veio batendo o rio afora E a gente não pegou nada rapaziada E a gente resolveu voltar Tá certo? A gente ia até fazer um frito Mas não deu Né? Por conta de ter pegado pouco peixe Mas não vai faltar oportunidade De fazer esse frito Que a gente tanto tá querendo fazer Tá certo rapaziada? Mas espero que vocês É... Gostaram né? Da aventura de hoje Por conta que Por mais que foi pouca ação na água Né? De peixe Mas espero que vocês tenham gostado Do vídeo Né? Tenha agradado vocês aí O tempo também tá fechando Vou mostrar pra vocês aqui ó Tá vendo aí ó Bastante nuvem Muito pescador pescando aqui Na marcha do rio Tá vendo aí ó E é isso aí rapaziada É rapaziada Que aventura hoje Que aventura rapaziada Tamo chegando aí Com Deus aí ó Aí rapaziada Tamo acabando de chegar aqui ó Segura moço É isso aí rapaziada Acabamos de chegar aqui E é isso aí rapaziada A pescaria foi essa aí Que vocês viram aí Não teve tanto resultado Mas teve aventura Pra vocês hoje Como vocês podem ver né A gente tirou aquele Tucunaré Peixe reis Foi três peixes Ao total de tudo rapaziada E é isso aí Tá certo? Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Valeu rapaziada Tamo junto Tchau 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 Obrigado.